Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Motivação do seguidor. Dessa vez com o texto de Márcio Adriano. Ao amanhecer, levantamos e já começamos a pensar em cada coisa que temos a fazer. Seja ela uma jornada de trabalho, estudos ou até mesmo a fazeres domésticos. Cada coisa nos preocupa e deixa nos sobrecarregados de ocupações físicas e mentais. Olhamos para um lado e o outro e dizemos, hoje vou fazer diferente. Irei tomar novas decisões. Irei lutar por aquele sonho. Ah, que emoção! Queremos gritar para todo mundo ouvir e contagiar cada indivíduo com o que estamos sentindo. Uma emoção forte e um desejo de ver cada sonho realizado. Mas com alegria, também vem a tristeza e a decepção. Pessoas nos falando que devemos deixar de sonhar porque nascemos para sofrer. Dizendo que não somos bons o bastante e que nunca conseguiremos alcançar nossos objetivos. Mas uma coisa é certa. Que se seguirmos a multidão, acabaremos como ela. Pessoas fracassadas, reprimidas e sem objetivos na vida. Elas vão dizer que você é fraco. Mas fale, eu sou forte porque tenho fé e esperança. Sou corajoso e destemido. Nunca dê lugar à preguiça e ao comodismo porque o tempo não para. E as oportunidades passam rápido em nossa frente. Muitas oportunidades vêm em pequenas coisas que não damos crédito algum. Estamos tão acomodados e descansados gastando tempo com coisas inúteis que não enxergamos os detalhes de cada coisa à nossa volta. Onde uma pequena ideia pode se tornar um grande negócio financeiro. E do pequeno negócio pode se tornar uma grande rede de empreendimentos no mundo empresarial. Pessoas de sucesso usam a inteligência para aprender com os detalhes dos outros. Elas aprendem cada dia a mais e não se limitam ao que tem. Elas estão sempre observando os acertos e os erros dos outros. Quando caem, se levantam. Olham o que erraram e corrigem. E o que acertaram, melhoram. Só assim conseguem chegar ao desejado. Se quiseres ter sucesso em um sonho, primeiro analise se ele é um objetivo. Pois se não for, será apenas um sonho qualquer. Participe você também da motivação do seguidor. Envie seu e-mail. A próxima motivação pode ser a sua.